bom dia bom dia galera bom dia a todos aí tá uns três dias que eu não ponho vídeo aí correria aí benedito indo pra escola só chega tarde boca da noite e muito trabalho graças a deus até por aqui hoje é sábado tô aqui a gente na minha roça aqui finalizando essa roça e plantar só um pedacinho aí comecei a crescer crescer e já tava grande não tô aqui colocando mais um pedacinho mas um pedaço de batata agora vou plantar só esse pedaço que eu vou plantar e não vou plantar mais uma das bananeiras a mandioca que eu tenho plantado uma laranjeira e outras coisas eu vou plantar só esse outro pedaço aí vou parar por aqui é muito bom graças a deus e vocês aí que mandaram mensagem lá no privado lá tá tudo bem tá só viu tá um pouco doente tá com renite né a doença dela quando essa criança crônica e atacou nele ele tá tá em casa tá nem aqui gravando beleza dia de um serenino de chuva tá recuperando em casa beleza e é isso aí então pro carro se ele vai no canal deixa joinha e é isso aí eu vou mostrar pra vocês aqui a plantação como é que tá hoje tá com oito dia que eu plantei nove dias eu tenho uma parte tá com nove e outra tá com oito dias e tô arreitando aqui mais um pedacinho pra plantar aqui nessa roça que eu tô tem água né que é na minha casa a caixa de cinco mil litros tá cheia graças a deus eu sempre tô olhando a encanação e arreitando lá e caindo água na caixa e é uma maravilha é uma benção de deus aí esse ano vai ser boa a colheita aqui de batata doce vai ser boa já arranquei uma mandioca vendei a baia né é um maracujá também olha tá uma maravilha aí vou mostrar aqui pra vocês um grande abraço aí a todos que seguem meu canal beleza que é sempre a mostra no meu dia a dia e a cita tá lá na uma sempre né tomando seu remédio zinho tomando remédio zinho e de boa né depois eu vou mostrar aqui pra vocês beleza pessoal olha que maravilha água é tudo tá vendo as pessoas já tá aí rodando você vê devagarzinho assim ele roda muito muito rápido né olha aqui como tá aguada ali na frente já tá aguada você tá vendo a mancha lá porque nem preta né ali é aguada é agu e madrugada e já tá aqui rodando aqui no nome desse bico e aqui eu tô roçando aqui pra plantar aqui ó tá vendo que benção de deus aí já outras plantação é dali pra cá que eu vou fazer da taca linchada para que eu vou cavalar uns canteiros e ali a batata já plantada ali também já tá bem eu vou tirar uma aqui mesmo pra plantar o resto ó e essa batata aqui é do muluga agricultor ele mas roberto irmão dele aqui tinha nós pegou a rama e plantou aqui essa é toda uma tanta diferente lá na ida de outra né a laxia também eu vou mostrar pra você lá já tá quase com um mês a batata lá que eu plantei aqui ó que maravilha como tava a plantação aqui olha tá vendo aí quando eu trabalho para fora também a gente tem isso também eu trabalho para fora aí o tempo é muito corrido aí nós fuga eu tô aqui trabalhando tardezinha bichetinho que é perdido a minha casa né a casa é ali ó aí eu tô aqui a gente batendo na roça né olha que maravilha as pessoas aí rodando ele roda você vê devagar mas ele roda muito rápido muito rápido e mora muito muito mesmo que a roda ficou mais com força né olha eu tô aí que eu já plantei de batata aí gente tá tá com oito e nove dias que tem um pato aqui que foi não sabe que eu terminei que você tá com o dia e pra lá pra cima tá com oito dia toda pegadazinha manda água né ó ó ó tá essa não vai faltar água para ela não ali é aquele milho ali é meu ainda também eu vou pegar ele milho ali e estamos por aqui ó aqui ó graças a deus né graças a deus nos canteiros sempre alta então aqui também de canteira uma maravilha deixa eu dar uma volta aqui para você ver a manhã aqui galera deixa eu passar mais rápido aqui mas a água e lá as pessoas aí ó ele roda muito rápido é porque não dá para ver aqui galera a força que ele é muito bom você pega só algumas cordinhas duas pessoas ó e aí água aí ó eu não é longe o canteiro muito grande a cada vala de canteira tá vendo cavada aí o lambigo cobre o mato e cabacá vai que fica bom que fica adubada ó o pé de banalada pranteio e aí sai tudo pegadinha tempo querendo chover galera ó nosso amigo barco ali ó tá vendo aquele do meu cunhado zé né aquele que ajudou lá na caixa é o engandecido ó batata dela tá bonita e essa aqui mais logo tá que nem essa da dele dele aqui ó ó tá vendo lá em cima é mais velha e essa aqui é uma nova eu vou colocar um pedaço ali você vai ver o bloco lá ó as maneiras como tá bonita tá vendo aí aqui quando for com 30 de roubo tá adubo aqui nela que eu botei lá você vira até o outro banheiro na frente mas benedito um pouco aqui a manívia que eu tá sobrando agora eu coloquei aqui terei do meio da roça daquela ali ó arranquei aí eu botei aqui ó preste para apretar achar uma pessoa rodar ó aqui ó olha lá onde eu já vou bicular tudo já plantadozinho ele vai ser muita batata doce as pessoas rodando graças a deus ali na frente tem outras pessoas não sei se vão ver deixa eu ver aqui mostrar aqui ele olha lá perto do pé de abacaxi lá tem outras pessoas esses torneio da botar as pessoas é uma maravilha aqui não do queima o lixo galera agora que maravilha tá minha roça e hoje é aqui na sala eu tô trabalhando não quero nem saber melhor tá aqui trabalhando que eu vou ter retorno que tá por um mundo a galerinha e essa aqui no meu terreno quer mandar um abraço para a maçulima maçulima sempre mandava fazer serviço aqui plantar o prontinho mas era muito corrido né não tinha fuga mas agora graças a deus eu tô fazendo devagarzinho eu não preciso deus pés de banana aqui aqui eu deixei aqui longe manda o pé de jaca aqui ó eu deixei aqui longe aqui não vou plantar mais nada não eu só olhe para esse pé de banana não tem nada não eles se dão aí ó a galerinha toda pegadazinha lá de nossa amiga ela já tá fechando a terra eu vou já adubada a semana do bueira lá comprar um dois sacos de adubo manda do bar eu acho que lá e aqui só vai levar uns dois sacos galera de adubo não leva mais não né não pode botar muito também demais não tem que botar na medida certa você vê devagar as pessoas mais uma carreira tão grande que ele roda ali foi mudada toda a nação né de cano aí é muito rápido que ele roda aí você vê bem ele com passados e mais ali é muito grande ele está muito esperando água mesmo bem para longe olha a maravilha aqui a roça acho que manda um bom que eu plantei ó tá vendo ó aqui lá é só você já que me deu aquele meu amigo dia ele presente de banana lá tem três ali naquelas carreira ali maravilha agora tinha um bocado de batata né aqui tem galera três dias de serviço aqui nessas coisas de batata para limpar e cabra o carro e calar foi três dias mas já tá tudo plantadozinho tô fazendo a luta ali eu tô pedacinho e pra ter umas maneiras também né que tudo serve tudo que você planta série sempre tem um canteiro muito bom efeito aqui aquilo que eu vou contar essa agora aqui eu vou deixar ela tá vendo aí aqui para aqui um pouco só para dar nada bom tá vendo galerinha ó matéria assim aqui ó aí é como tá hoje terra só precisa deixar ela assim deixar ela boa bem trabalhado né aí dá louco ó a plantação de batata lá no javaí e aí galera a bandeira bonita e é isso aí ó a carreira toda pegadazinha ó e vamos que vamos embora aqui embora nós pedi já que tem 200 anos aqui galera já que é muito velho ela não tá manjar cá pessoal lá tá vendo é uma já tá aí ó vou tá ali na frente daí ó aqui é assim ó é fatura a rua aqui ó e eu sabia não caiu lá que algumas outras lá para frente é uma uma maravilha e agora eu vou por aqui galera deixa os cantinhos que é bom andava deixa a repartição aqui que é mais uma dada é a roça de batata doce é que nem uma terra tá morada tá a memória ela tem uma água tá com força pegar pegando mesmo aqui na dela maracaxeira não do cabelo tá já ia pra ter já tá vendo aqui que só tem será que me deu ó ó mas tá bonita da bandeira também só canhá olha só tem que matar a outra eu vou limpar ela é uma maravilha e aqui é batata que já pratei já tá aqui ó já tem dois meses então eu tive batata muito boa essa batata aí ali a batata lá na frente batata que eu vou só plantando né é o próximo que está aproveitando tudo deixa eu mostrar aqui pra vocês é roçando ali um pouco eu vou mostrar pra vocês é roçando ali roçando ali galerinha deixa eu botar o pezinho aqui não sei se você viu fazendo serviço desculpa aí que eu tô aqui derrubando aqui galera pra vocês verem eu vou colocar aqui pra vocês verem um pouco do meu trabalho aqui você vai pra você ver se é da certo vai Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí galera, ó, aqui na doutora bloqueia, ó, tem batata bloqueia aqui pra fazer os ponteiros aqui. Já vai ajudando, né? Já vai ficando maior a roça. Vamos lá. 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 E aí, galera. E aí, ó. Tá blocado aqui, ó. Rodando cheio de batata o resto. Pra plantar batata, tá com matar o tempo. Querendo chover, graças a Deus. Querendo dar uma chuvadazinha. Podia até mandar cheiro pra nada. Olha aqui. É isso aí, ó. É isso aí. Depois eu mostro mais aqui pra vocês, galera. E aí, pessoal. Tô por aqui. Vem chuvar ali já, ó. Graças a Deus. Esse chuveiro amanhã eu já vou aduar batata amanhã. E eu já vou outro canto. E eu já vou pro trabalho. Aí tô aqui, ó. Pra vocês verem o que é o lambique. Lambiquei aqui, ó. Já lambiquei, ó. Um, dois, três. Já vai nos três canteiros. Pra depois eu cavar. Aí daqui pra lá vai ser batata, né? Já vende lá pra cá a plantação. Vai ser tudo batata pra lá. Essa roça tá muito boa. Aí aqui tem a mandioca. Eu não vou plantar não por aqui, ó. Ali já tem uma cheira nova aqui também, ó. Pra tu limpar. Olha ali pra um pedacinho ali. Meu milho ali. Aí daqui pra trás vai ser a batata. Ó lá. Como é que tá? Uma maravilha. E é isso aí. Chuva. Se choveu mais, eu vou adubar amanhã. Também já vou fazer um mês. As batatas lá dentro. Do terreno da Laíra. Vou comprar o adubo. 10,20. Adubar. Porque o adubando chega mais ligeiro. Né? Aqui na região é 80 reais o saco. Eu vou procurar dois sacos. Eu já deixo guardado pra adubar essa daqui também. Né? Vamos ver o que nós faz, galera. Aqui, lambicado. Hoje eu ainda vou cavar esse canteiro. Ainda vou plantar. Deixar pronto. Vai dar uns cinco canteiros. Vou mostrar aí pra vocês eu lambicando aqui, ó. Fazendo lambic. Fazendo para AJ, atéagar por adesso. 卵 tão situado. É falei que mexeu não tenha nada a saber. Ah, boa hora aí. Aسanteou agora. Poucair industrialurn coragem. Se inscreva no canal. 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 E aí